Eu converso agora com o agrônomo e coordenador nacional de vendas de aquicultura da MSD Saúde Animal, o André Blanche. Vamos falar sobre vacinação de tilápias. Olá André, tudo bem? Bom dia Tavinho. Como é que vai a nossa turma da MSD Saúde Animal, tudo bem? Estamos aqui, firmes e fortes, seguindo. Ok, abração para todos aí, em especial o pessoal da pecuária que a gente sempre se encontra aí. Vem cá, vamos falar um pouquinho? Primeiro eu quero seguir o exemplo dessa reportagem, que você deve ter acompanhado com a gente, não sei se em vídeo, mas pelo menos em áudio, com retorno. O produtor lá, ele deixou a advocacia para investir e investiu pesado, ele já tem 10 tanques gigantescos lá, produz bem e ele já estava pensando para frente, porque ele está querendo verticalizar o negócio, ele já está pensando em ter um frigorífico próprio, usar a graxaria, o couro. O negócio da tilápia vai muito bem, obrigado, no Brasil? Vai. A tilápia, ela vem crescendo bastante, ano após ano. Segundo o último relatório da Peixe BR, que nós tivemos agora o lançamento, nós tivemos um crescimento expressivo da tilapicultura no Brasil, de aproximadamente 5%. Esse crescimento, ele vinha bastante avançado nos últimos anos, com basicamente os crescimentos de dois dígitos por ano. Nós atravessamos por uma crise, mas mesmo assim tivemos o crescimento da atividade no último ano, em 2022. E como você mesmo comentou, Otavinho, hoje a gente vê a profissionalização da tilapicultura e justamente a comoditização desse produto. Então, ou o produtor se profissionaliza e consegue avançar a sua produção, ou ele acaba ficando para trás, como é o exemplo do colega que acabou de passar na reportagem. E isso é fato, o Paraná é o maior produtor de carne de tilápia ou de peixe de cultivo do Brasil. O Brasil exporta principalmente para os Estados Unidos, o principal mercado comprador. E já tem, nós até abordamos aqui, nos programas que nós fizemos com a certificação halal, com a serial halal no ano passado, vários produtores de frangos ou de suínos já estão coordenando junto a atividade da produção de tilápias. E muito, a certificação halal existe também para a tilápia, que vai para muçulmanos e países árabes. É um mercado bastante interessante. E se você levar em conta que a tilápia não é daqui, a tilápia é exótica aqui, porque veio da África. E aí eu pergunto para você, tilápia ou Sampeter, é tudo a mesma coisa? Tilápia e Sampeter é exatamente a mesma coisa. Sampeter, a gente tem uma marca que se denominou Sampeter. A gente tem também algumas tilápias vermelhas no mercado, que se posicionam como Sampeter. Sampeter, mas nada menos que a mesma coisa, é só realmente uma glamourização do nome da tilápia. É, e o... Que também quer comer bem. É, e a valorização do produto para quem vende e por causa do consumidor também melhorou muito, porque subiu muito o preço da tilápia. Hoje, você precisa pesquisar bem antes de comprar, porque tem tilápia aí que está custando três vezes mais do que você poderia pagar. Isso aí está sendo repassado para o produtor também? Ele faz parte dessa cadeia de lucros? O produto dele sai com o preço melhor lá do seu criatório? Sim, o preço da tilápia vem crescendo basicamente 0,1% por semana. No último mês, ela cresceu 0,6%, somente no último mês. Mas nós temos sim um aumento do custo de produção e por isso ele tem que ser repassado ao consumidor para o final. Isso com todas as proteínas, não somente tilapicultura. Então, assim, a gente tem um maior preço agregado na gôngula hoje para o consumidor. Mas, assim, ele vem crescendo exponencialmente para o produtor, porém a gente tem que repassar isso para o consumidor final. É, a base da alimentação é ração, soja e milho e aí está tudo lá nas alturas. O frango sofre com a mesma coisa, o suíno sofre com o mesmo problema e a piscicultura também vai na esteira. Bom, antes que você vire para mim e fale, Otavinho, mas eu não vim aqui para falar de mercado, eu vim aqui para falar de vacinação de tilápia, que é o meu negócio. Eu já vou aqui retomar o nosso tema. Vacinação em peixe, mas mais especificamente em tilápia. Quais são os problemas que a tilápia tem que precisam de vacinação? Basicamente, hoje, Otavinho, nós temos dois problemas principais, que são de caráter virais e bacterianos. Hoje, a gente tem, então, a vacinação predominantemente para bactérias e a MSD Saúde Animal lançou agora, nesse último ano, em 2023, uma vacina para vírus que vem acometendo muitas tilápias. Então, hoje, nós temos vacinações tanto para bactérias quanto para vírus, efetivamente. E essas bactérias e vírus causam que tipo de males na tilápia? Além de perdas zootécnicas para o produtor, então, efetivamente, com mortalidades e perda de desempenho zootécnico nos animais, a gente tem, efetivamente, as mortalidades. Então, isso é muito ruim para o bolso do produtor. Então, as vacinações, elas são fortes aliados que a gente tem para justamente conseguir aí diminuir as mortalidades que nós temos na rotina da produção e a vacina, com certeza, é o aliado mais preparado que a gente tem para diminuir essas mortalidades. Tá. Num tanque grande como aquele que nós mostramos na reportagem, o nosso produtor lá no Paraná tem 10 e todos são grandes, do mesmo tamanho. Quantas tilápias cabe num tanque daquele, aproximadamente? Ah, você pode ter até 120 mil animais. 120 mil? 120 a 160 mil animais. Peraí, agora você me pegou aqui porque eu estou vendo uma coisa ali, a vacinação é um por um? Exatamente, a vacinação é indivíduo por indivíduo, assim como os suínos e a navicultura, a gente tem que pegar indivíduo por indivíduo e conseguir vacinar esses animais. Tem um rapaz que trabalha aqui com a gente que anda meio sem coisa para fazer, eu vou mandar ele fazer um curso para vacinar tilápia. E com 120 mil tilápias para vacinar, só num tanque daquele ir lá, ele vai ter serviço por um bom tempo, não é, André? Vai, vai estar bem ocupado por algumas horas. Ah, a turma aqui está dando risada aqui. Vem cá. E aí, quantas vezes você vacina a tilápia dentro do ciclo de produção dela? Que eu aproveito para você me contar como é que é o ciclo de produção dela. Dentro de um ciclo de produção que a gente pode estabelecer mais ou menos seis meses, desde o momento que ela nasce até o momento que ela é abatida, ela precisa ser vacinada somente uma vez, que é uma vacinação, então, que a gente chama intraperitorial, que é dentro do abdômen do animal. E essa vacinação é feita somente uma vez, entre os pesos médios de 15 gramas a 100 gramas, mais ou menos. Tá. O ciclo dela é de quantos dias? Seis meses, aproximadamente. E depois de seis meses, você troca aquela água toda ou você reaproveita, se dá uma higienizada nela? Como é que é o processo? Então, seis meses, quando a gente considera, é... Ele... Amém, amém. Amém, volta. Amém, amém, volta. Travou ali justamente a hora que ele estava... Pera aí, pera aí, pera aí. Você travou justamente na hora que você estava fazendo assim, ó. A imagem travou e eu falei amém, 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 porque a produção de tilápia está crescendo. Vamos lá, mas aí se dizia. Mas justamente, eu estava explicando que justamente a gente tem um cultivo total do nascimento da tilápia até o abate de mais ou menos seis meses. De mais ou menos seis meses. E aí eu tinha te perguntado se a água troca ou não, aquela água toda. Existem diferentes tipos de cultivo, Flavinho. A gente tem o bioflotos, que a gente chama que não se troca a água. Nós temos cultivos em tanques redes, que são grandes de reservatórios enormes e hidrelétricos. E também em tanques escavados. Então, cada uma tem a sua particularidade. Mas, respondendo a sua pergunta, naquele cultivo que a gente viu, ele não é trocado a água. Ah, ele recicla a água. Bom, hein? Bom, bom para o meu ambiente, inclusive. Muito bom. Legal, então. E vocês têm a vacina? Na MSD Saúde Animal, tem a vacina, então, para vírus e bactérias. É isso. É a mesma vacina. Exatamente. Uma aplicação só dentro do ciclo. Em que fase do ciclo? Na recria. Na recria, entre 30 e 100 gramas. Entre 30 e 100 gramas. Ok, então, André. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e pelas informações. Desculpa as brincadeiras, hein? Imagina. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Para quem quiser saber mais aí sobre a criação de peixes, vacinação e outros cuidados sanitários relativo ao cultivo de peixes, qual é o www de vocês? Nós temos a MSD Saúde Animal, www.msdsaudeanimal.com.br. E a gente também tem vídeos no YouTube, plataformas online, enfim. A gente tem bastante material bacana para conseguir levar essa tecnologia para todo mundo. Legal. E depois você me passa o endereço onde faz o curso de treino, manamento e vacinação, que eu vou mandar o nosso rapaz para ele. Ele atende pelo carinhoso apelido de Tuiuiu, do Pantanal. Porque ele vive voando. Dificilmente ele está parado no lugar dele. Então, como ele está sem serviço para fazer, eu vou mandar ele vacinar 120 mil tilápias em um tanque só. Quero ver se ele consegue. Manda com a gente, que vai ser bem-vindo. Ah, eu vou mandar. Eu vou ligar para o Denis aí e vou falar com o Denis. Ô, Denis, tem um rapaz aqui que está interessado em ser vacinador de tilápia. Eu vou falar com o Denis aí, com a turma aí e vamos mandar ele para vocês aí. Tá bom, André? Desculpa, brincadeira. Abraço e um bom dia para você. Imagino. Um abraço. Obrigado. Tchau.